Um dos principais monumentos religiosos do Brasil e incluído na lista das Sete Maravilhas do Mundo, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está entre as maiores estátuas do país. Além dele, outros monumentos espalhados em diversas regiões brasileiras também são atrações turísticas aos devotos. Então fique com a gente neste vídeo, porque agora iremos falar das maiores estátuas do Brasil. Começando a lista com Padre Cícero. Construída em homenagem a Padre Cícero, a estátua que leva o nome do homenageado está localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará, e possui 30 metros de altura. A obra foi inaugurada em novembro de 1969 e a visitação no local funciona das 7 horas às 21 horas. Na sétimo posição temos, Monumento do Cristo. Inaugurado em 2011, o Monumento do Cristo de Eloy Mendes, em Minas Gerais, conta com a imagem de 31,5 metros de altura, segundo a Prefeitura. O monumento está localizado no bairro do Cristo, às margens da rodovia BR-491, tendo sido construído em etapas. na sexta posição temos a estátua de Buda. Ainda no sudeste, em Ibirassu, no Espírito Santo, está localizada a estátua de Buda. Com 35 metros de altura, a estátua fica na entrada do Mosteiros em Budista, que é o maior da América Latina, e levou mais de um ano para ficar pronta. São 350 toneladas de ferro, aço e concreto. É a segunda maior estátua de Buda no mundo, ficando atrás apenas do Buda de Léxan, na China. Na quinta posição temos o Cristo Redentor. Um dos principais cartões postais do país, o Cristo Redentor tem 38 metros de altura e está entre as sete maravilhas do mundo. O monumento está localizado no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, e foi inaugurado em outubro de 1931. Os valores para a visitação variam de acordo com o dia e o ponto de embarque escolhidos pelo visitante. Na quarta posição temos o Cristo Protetor. No sul do país, mais uma obra gigante movimenta a fé dos devotos. Em Encantado, no Rio Grande do Sul, está localizada a estátua do Cristo Protetor, com 43,5 metros de altura. A visitação ao monumento custa R$ 30 por adulto e crianças até 12 anos não pagam. Na terceira posição temos Nossa Senhora de Fátima. Inaugurada em junho de 2014, na região do Cariri, em Crato, no Ceará, a imagem de Nossa Senhora de Fátima tem 45 metros de altura. Em 2018, o governo cearense inaugurou a urbanização do espaço em torno da obra, o Horto de Nossa Senhora de Fátima. O local recebe milhares de fiéis anualmente, principalmente durante o mês de maio, mês de festividades à santa. Na segunda posição temos Nossa Senhora Aparecida. A mais recente das estátuas está entre as maiores do país. Em Aparecida no interior de São Paulo, terra da padroeira do Brasil, o monumento foi inaugurado no último sábado, 7, e está localizado no bairro Itaguaçu. Os interessados não precisam pagar para visitar a estátua, que fica em espaço aberto para visitação das 6 horas às 23 horas. A entrada é gratuita. E em primeiro lugar, temos a Santa Rita de Cássia. Localizada em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, a imagem de Santa Rita de Cássia tem 56 metros de altura. Inaugurada em junho de 2010, tem visitação pública e, à época, a obra teve um investimento de 6 milhões de reais. E vocês curtiram o conteúdo? Se sim, já vai deixando seu famoso like. E se ainda não for inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. O canal Descoberta agradece sempre. Um abraço em todos e até a próxima. E aí